Depois de 33 dias de obra, hoje começa mais um capítulo por aqui. Vou mostrar o que a gente construiu nesses 33 dias, porque ontem eu mostrei que a gente recebeu essa casa da Eixo F. Eixo F foi embora ontem e nos entregou e eu quero mostrar para vocês como eles nos entregaram essa casa e se importam alguns acabamentos que a gente está aqui para resolver, para a gente finalizar essa obra, porque eu vou fazer ela decorada e eu quero que você acompanhe. Então hoje é o dia 34, tá? Vamos marcar, dia 33 finalizou a obra, dia 34 a gente começa a decoração por aqui, certo? Então vem comigo, vem que eu quero te mostrar como que está o espaço. Estamos aqui com praticamente tudo pronto mesmo, assim, praticamente entrar e começar a colocar os móveis. Nós temos aqui o forro de gesso montado, tem alguns fios pendurados, por quê? Aqui é o fio do roteador e da câmera que eu já pedi para trocar de lugar para não ficar aparente aqui. Então a gente vai passar isso para lá e dar retoque nessa pintura, o ponto de ar-condicionado que vai passar para dentro desse nicho de ar-condicionado, pôr só o acabamento nisso aqui. Aqui o piso todo instalado e aí a gente tem alguns rodapés aqui que já foram todos instalados, mas eu quero ainda dar um acabamento, melhorar isso aqui, porque no final a gente na correria, como o nosso prazo estendeu um pouco mais, ele já estava marcado para outra obra, então a gente fez isso muito rápido. Então sabe aquele, aquele, aqueles mínimos detalhes que é complicado. Na verdade, quando a gente acha, achar uma mão de obra e fazer só os detalhezinhos é bem complexo, porque ninguém quer pegar essa parte mais mais fina, mas eu acho que a gente vai fazer uma parte a gente mesmo vai fazer essa mão de obra, outra parte a gente vai chamar alguém para nos ajudar por aqui. Mas ó, aqui já está tudo pintado, esquadrias no lugar, essa aqui que está faltando são a, a, o interruptor das janelas elétricas, certo? Aqui, na nossa parede, é, retroiluminada, nossa, eu, aqui seria fechado tudo de gesso, só teria uma abertura aqui para colocar essa parte de manutenção, mas como a gente vai iluminar essa parede e acabou com o curto prazo, a gente não conseguiu fazer o teste para tirar sombras e tudo mais, o que que eu fiz? Eu deixei ela aberta, porque a gente vai fechar agora tudo com MDF, tudo porta de MDF, então eu tô esperando a marcenaria acabar ali, para a gente finalizar, tanto que, vem cá, para você ver, a marcenaria, na verdade, está todo vapor, porque a ideia é acabar aqui em três dias. Aqui é o nosso painel da sala de reunião, nós estamos usando o MDF com os filetes em Uda Mosaic, para dar esse detalhe aqui, então a gente está usando um filete no preto, no preto brilho, a gente está usando esse filete em vários lugares, esse é um filete Coringa, gente, para, é, acabamento de piso, deixa eu te mostrar aqui, ó, aqui tá montando a marcenaria também, mas eu quero mostrar duas coisas pra vocês. Primeiro, é aqui, a gente usou o mesmo perfil que nós usamos lá, aqui, com o acabamento de piso, porque aqui a gente teria que cortar, né, esse piso vinílico aqui, foi instalado lá na fábrica, e aí do lado de cá, a gente teria, é, instalou aqui um loco, então a gente teve que fazer esse corte no piso, então como transição, ao invés de colocar soleira, nós colocamos esse perfil aqui. A mesma coisa aqui na lavanderia, aqui a gente tem a lavanderia mais alta, por causa da espessura do revestimento, como é modular, a ralagem, vem todo no mesmo tamanho, é, essa lavanderia ficou mais alta. Pra eu não ver aqui a espessura do porcelanato, nós colocamos o mesmo perfil aqui dando acabamento, então aqui a gente vê a espessura metálica, e aqui dá um acabamento bem bonitinho, então eu gosto muito desse acabamento aqui, eu tô usando ele em vários lugares, como eu falei na marcenaria, na transição de piso e também no revestimento do banheiro, a gente vai fazer uma transição com um outro perfil, só que o perfil jota. Tô aqui com várias amostras da mosaic, que é o que a gente decide aqui, quais são as melhores opções de projeto. A gente é alucinado, usamos em vários locais, então eu quero mostrar pra vocês esses diferenciais, por exemplo, aqui é a linha FIP, tá? Que é esse perfil aqui, olha, nesse formato, que a gente pode colocar, por exemplo, em piso, onde isso, essa parte fica eh presa no porcelanato, então a gente acende ele junto com o porcelanato. Se a gente não tem essa possibilidade de assentar assim, ou a gente não quer, como foi o meu caso, eu usei a linha PP1 na parte de transição de piso, então a gente tem todas essas cores, ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem e a gente tem também a possibilidade do fio, esse aqui é bem parecido com o perfil jota, que é esse aqui, tá? Que a gente pode só encaixar aqui, o que foi, eu usei aqui, foi esse jota onde eu encaixei na área do rejunte eh onde fica ali na transição do revestimento pra pro banheiro. Já esse aqui tem ali uma fixação maior, que olha só, também tem um espaço pra colocar o revestimento. Então, o revestimento vai aqui e fica só com essa borda, gente. Isso é muito lindo pra você usar em várias coisas, até mesmo painel de MDF, usar ali como a gente usou no banheiro e a gente também tem alguns outros perfis de transição, que é esse PP3 que tem uma largura maior, olha só, e aí tem algumas limitações de cor nesse aqui. Esse aqui é aquele aquele perfil que a gente usa assim pra salvar um acabamento. Sabe aquela meio esquadrê que tá feia, um porcelanato que lascou ali na na lateral, você simplesmente coloca esse aqui que também tem todas essas cores, a gente só encaixa ele no na borda ali, onde o revestimento não está legal. Isso aqui salva vidas e aí já teve um revestimento mal instalado e precisava de dar um acabamento depois com obra pronta, essa aqui é uma solução, porque a gente usou isso aqui demais. E eu tô procurando a cor que era lançamento, que foi o que eu escolhi pra colocar de transição de piso e que eu acho que é uma cor lindíssima, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar o banheiro, que ele tá, como eu mostrei pra vocês, praticamente acabado. Nós estamos esperando chegar o vidro da clarabóia. Nós esperamos fazer essa clarabóia primeiro, fazer o corte certinho, pra depois fazer a medição de vidro. Estão tirando a bancada da cozinha de novo. Deixa eu explicar o porquê. Olha só, a marcenaria da cozinha tá praticamente pronta. Aqui nós temos uma adega de 20 centímetros que a gente tem acesso quando essa porta tá toda aberta. Mas, o que que aconteceu? É, não contamos, a gente não fez a medição contando com a espessura dessa parede. A medição dessa parede não, a medição dessa pedra, tá? A espessura dessa pedra. A ideia é que a bancada pegasse debaixo dela, mas ela na verdade é correta pegar em cima pra dar um acabamento melhor. A gente teria que cortar aqui de fora a fora, quase dois centímetros, então ia desfazer essa moldura. Então a gente teve a ideia de fazer um corte na parte de trás dessa bancada aqui, ó, pra aquela pedra encaixar. Então vai fazer um dente aqui de um ponto cinco pra gente resolver aquele problema. E aí a gente já ligou com a Corriere Brasil e eles explicaram pra gente como fazer. E é isso, Adão, agora vai fazer isso aqui pra resolver, né não? Vai ser a solução? Aí, ó, é isso. As portas maravilhosas, a gente vai, eu vou contar na hora que começar a montagem das outras. Porque olha só, que coisa mais linda, mas eu quero mostrar com esse acabamento. Já tá bonito demais, mas eu vou deixar esse segredo aqui guardado, porque arrumar um fornecedor pra essa porta não foi fácil não. Ficou exatamente do jeito que eu queria, faltou alguns acabamentos. tá faltando chegar, vieram dois vidros aqui no tamanho errado, que a gente já vai colocar pra, pra mostrar isso. Fachada da construção em si, tá praticamente pronta, falta esse vidro, que vai chegar também junto com a Clarabóia, pra gente completar ela. Aí agora falta, que já não é, o que eu tô falando aqui não é, faz parte desse UF Design, nós que estamos fazendo, a concretagem desse passeio aqui e a jardinagem, que tá fazendo a forma aqui agora pra concretar e fazer esse jardim. Aí reparem que ele já foi tudo pintado, né, que eles já entregaram pintado, aí ele tem falta amarrar aquela mangueira, a gente vai dar alguns acabamentos ali agora. É, mas depois que essa concretagem acontecer, eu acho que já vai dar cara, assim, outra cara pra essa obra aqui, sabe? E aí faltam os degraus aqui, que são iluminados, é, escovados de pedra natural, da MG Pedras também, que estamos aqui aguardando ansiosamente pra eles chegarem. Falta essa escada e o acabamento da parede translúcida lá em cima, tá vendo? Fora o balcão que a gente tem ali, a pedra da ilha, as mesas, depois que montar a marcenaria, então, assim, estamos com aquele, faltando aquele toque final que vão ser as pedras naturais que vão dar aqui. Agora vem que tem muito acabamento pra dar, então a gente não pode conversar muito não, vem. Já foi instalada a bancada aqui, solução concluída, e eu vou te falar que eu achei que foi com sucesso, tá? Ó, foi feito o cortezinho aqui de um centímetro, que pegou por baixo dessa pedra, então a gente vai trazer todo aquele imóvel ali, ó, que tá sobrando aqui no espaço, vem ver. Ó, tem esse espaço aqui agora sobrando, vai arredar todo pra lá, pra gente ganhar o espaço que precisamos aqui nessa lateral. Então, aqui deve entrar a nossa adega. E aí, eu acho que vai faltar ainda mais meio centímetro, que é o que a gente tá esperando arredar, pra ter certeza ali. Então, provavelmente, eu vou ter que tirar a placa de gesso, pra encaixar, porque não vou mexer nesse molde aqui de jeito nenhum, precisa ser essa coisinha pronta pra mim. Porque aqui embaixo, eu não vou me incomodar nessa emenda, eu preciso que recorte mais suma que na vida. Eu não quero emenda lá em cima. Se você não perder a chapa, você pode fazer isso. Você vai simplesmente cortar, porque não tem como ele virar, tem um recorte que ela liga aqui. Então, o que eu tô falando? Ele recorta mais, sobe com isso pra ficar sem emenda em cima. Faz a emenda aqui embaixo, ó. Não vou me incomodar com essa emenda aqui embaixo, não. Então, no meu painel maravilhoso da sala de reunião, eu acabei de ver uma emenda. E como que funciona, né, o nosso foco do olhar? É na linha do horizonte, então a gente sempre preza ali o móvel de um metro e meio, um metro ali, tá bem bonito. Depois a gente sempre olha pra cima, então o nosso segundo foco é lá no teto. E aí, por último, a gente olha pro piso. E aí, tem uma pecinha ali, 20 centímetros só, emendando lá em cima. Falei, pelo amor de Deus, vamos fazer isso. Colocar a emenda pra parte de baixo, pra gente não precise perder a chapa. Mas embaixo, vocês vão ver que vai passar despercebido. E aí, a macinaria já tá fazendo essa troca. Estou sentada, olhando os móveis chegarem. Gente, eu fico só imaginando que aquela casa gravana, será que é a minha cadeira? Aí, será que é o quê? É a parte do sofá ou é a... Eu tô achando que é o tanto da mídia. E aí, aquele pequenininho ali, ó, ali? O que que é aquilo pequenininho aqui, ó? O que que seria aquilo? Não sei. Vamos abrir pra descobrir isso aqui? Uou! Olha isso! Você pode achar que isso é o quê? Num depósito da FK Grupo? Mas não, tô aqui no meu escritório, gente. Pensa só, todos esses móveis aqui, todas as caixas abertas compondo o meu ambiente. Sempre foi um sonho ter esses móveis aqui e eu estou realizando. Eu estou tão feliz e eu chego a estar muito emocionada em ver esses móveis aqui no meu escritório. Porque eu escolhi, das oito marcas que contém na FK Grupo, os melhores sofás, poltronas, cadeira. E até mesmo algumas mesas que vão fazer o diferencial no meu escritório. Pois possuem linhas super exclusivas do design, a qualidade, valor agregado. Até mesmo linhas mais versáteis e econômicas. E vai assim, desde o residencial ao corporativo. Você viu aí que eu tava ansiosa, todo mundo tentando aqui colocar os móveis no lugar pra ver como que vai ficar. E abrir todas as caixas. Mas aí veio aquela consciência certa, falando assim, Larissa, tá muita poeira ainda, não finalizou. Vamos aguardar um pouquinho. Eu já coloquei os móveis ali de lado e a gente vai abrir só esse aqui, que é a mesa float. Que é uma mesa multifuncional pra área de trabalho, que vocês vão ver que é super interessante. Mas ela demanda, a parte aqui, o framing dela, a parte central demanda um pouco mais atenção nessa montagem. E é por isso que o montador da FK Grupo veio fazer essa conferência, ver como que tá sendo montado pra nos ajudar aqui. E vem cá, Dêner, nos ajuda, que eu já tô ansiosa pra ver isso aqui tudo pronto. Já posso abrir isso aqui? Isso aqui são os tampos, né? Sim, sim, já podemos abrir já. Pra iniciar o processo de montagem. Então, bora? Então vamos abrir. Vim do futuro pra contar sobre essa mesa aqui. Esse é o sistema float da FUA, que pode transformar qualquer espaço empresarial. Você pode mudar de acordo com a necessidade aí da sua equipe. Olha só, uma característica dela é essa longarina, né? Essa parte central aqui, onde nós temos, ó, deixa eu arredar aqui. Nós temos algumas tomadas e você consegue também colocar outros acessórios. Mas uma coisa que é legal aqui, que eu gosto muito, é que tem essa segurança de ter um fusível pra cada tomada. Então, se acontece, enfim, uma descarga elétrica, alguma coisa assim, você troca o fusível e já vai ter a tomada funcionando novamente. Outra coisa que é interessante, você precisa ter só uma tomada pra abastecer toda essa parte. Aqui, por exemplo, na última, olha só, pode vir. Que na minha última mesa, aqui, essa parte aqui, a gente tem a tomada que vai fazer a ligação e vai abastecer toda essa longarina pra oito mesas. E o legal também é que a gente consegue adaptar aqui pra quantas mesas você quiser. Além do que, isso aqui é móvel, gente. Olha só, essa mesinha, ela tem uma roda embutida no pé. É super discreto, ó, embutida aqui no pé, a gente tem uma rodinha, então é muito leve de fazer essa mutação. E aí, essa longarina, ó. Olha só, posso fazer aqui e uma pessoa trabalhar aqui, ó, com mais privacidade, por exemplo. E é isso que pode fazer um quadro e você colocar todas as mesas aqui, circulando essa longarina. Você pode ter até alturas diferentes de mesa. Isso é muito legal. Outra coisa que é o diferencial aqui são os acessórios, tá? Aqui eu escolhi... Aqui eu basicamente escolhi três acessórios, que é essa vezinha de apoio pra deixar tudo organizado e não ocupar o espaço na mesa de trabalho. Essas floreiras, então a gente vai deixar aqui mais bonito, mais ambientado. E aqui, essa prateleira pra colocar algumas amostras. O que eu acho legal é que do lado de cá, você consegue pendurar algumas coisas, colocar recadinho. Então dá pra trabalhar dos dois lados. Aqui, olha, a gente tem sempre um espaço pra colocar os gants, que você pode pendurar tanto bolsa quanto um acessório que eles têm também, que é pra você colocar aí algum material que você precise, que você encaixe aqui. Isso é muito legal. Eu tô apaixonada e super ansiosa pra usar, colocar isso aqui em prática aqui dentro do escritório. Logo vocês vão ver esse ambiente todo pronto. Olha só, já cara de acabado, hein? Quase que já temos uma sala de reuniões pronta. E aqui, ó, sem emenda, ficou bem melhor, colocou emenda embaixo? Nem colocou ainda, nem tá aparecendo. Até que, enfim, o concreto chegou pra fazer essa área aqui toda. Gente, eu tô, assim, implicada com essa área aqui cheia de terra, que aí chovia, pisoteava aqui dentro. Agora, o problema resolvido vai ter cara de obra pronta. Vocês acreditam que toda essa área externa deu 304 metros quadrados? E aí a gente optou em fazer um piso financeiramente mais viável. A gente tá fazendo aqui o concreto camurçado, tá? Que a gente vem com a concretagem e aí depois eles vão se arrapear, enfim. E depois de 15 horas, quando o concreto estiver um pouco mais firme, vai vir com a lixadeira fazendo esse processo. Vou mostrar tudo pra vocês. Olha só, aqui já foi instalado o concreto. Daqui a pouco já vai fazer, escovar ele, né, pra ele ficar camurçado. Como aqui é um piso de garagem, a primeira coisa que nós fizemos pra preparar o piso é colocar uma malha metálica, uma malha soldada, que é pra dar mais resistência, porque vai ser de passagem de carro. E repara que aqui na entrada a gente colocou uma malha mais fechada. E aqui, ó, a gente vê que uma malha é mais aberta, que é a parte do acionamento. Enfim, agora nós temos a adega instalada aqui nessa lateral toda. Olha que belezura de lateral. E aí a gente teve que fazer um recorte no gesso, daqui a pouco a gente dá acabamento. Mas na hora que eu vi aqui, eu vi que foi previsto ela ter lá no fundo, né? E ela teria que vir até a viga só. Acabei de descobrir um erro de projeto aqui. Bom, que eu acho que vai ser um problema. Nós temos uma geladeira aqui e temos pouquíssimo espaço pra sair com ela aqui, ó. Nós vamos fazer o teste, medir ela pra ver isso aqui, porque ainda tem a espessura da pedra, que não tá contando, mas eu não posso pôr uma geladeira que não dá pra tirar ela daqui. Aí, vamos diminuir a ilha, mas nós temos um problema. Pera cortada, a ilha em laca. Emendar essa pintura aqui é muito complexa. E eu ainda preciso de colocar o micro-ondas aqui embaixo. O que tá previsto é que o micro-ondas e forno tá aqui embaixo. Então eu tenho pouquíssimo espaço pra mexer. Vou ver como que a gente resolve isso aqui, se tem um... O que que a gente pensa? Isso foi um erro bem primário de projeto, que eu fiquei chateada de ter errado isso. Então, eu acho que a solução mais viável aqui vai ser o seguinte. Aqui é laca, né, pintado, que dá muito trabalho pra fazer. Então a gente sempre tenta mexer com laca o mínimo possível. Aí eu vou diminuir só essa frente aqui, então a gente consegue aproveitar tanto essa lateral, quanto essa lateral e essa frente. Aí a sugestão pra marcenaria é tirar esse porta-tempero que tem aqui. Então tem aqui, deve ter 20 centímetros. E aí só pintar uma outra frente e encaixar. É um transtorno, é um investimento que eu vou ter que fazer numa pintura de frente nova, mas não tem jeito. Eu não posso deixar nunca uma geladeira aqui que não consiga sair pra dar manutenção. O que que você tá fazendo, Beni? Não vai subir. Não vai subir, não. Não vai subir, não. Não vai subir, não. Tem que subir lá e não treinar, não. Tem, não. E se você quer ir, como que eu vou fazer? Você não tem jeito, não? Não. Não tem jeito. Não faz. Então vai ficar de uma chica boa, mãe. Eu não vou ficar de uma chica boa. Meu Deus, meu Deus. Vamos embora pra casa, amanhã é um outro dia. Vem, vem. Pega a bolinha, pega ele, bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Vamos embora, meninas. Como é que eu vi hoje foi longo. Vamos embora, dois, dois.